Eu sempre abro os vídeos aqui do canal falando que eu sou Gabriel Amaral, jornalista por formação e tricolor de coração. E existe um motivo pra isso também. E dentro do que foi a apuração que eu fiz pra esse vídeo aqui, isso fica bem claro. Além do fato de eu reforçar que eu sou jornalista, mas não sou um jornalista que só ali conseguiu alguma coisa, só não faço essa abertura já desde 2019, pra poder te falar que eu sou formado em jornalismo. Eu tenho faculdade, eu tenho compromisso, eu tenho a ética jornalística, eu tenho os aprendizados, que não só a vida nos dá, a prática nos dá, mas também os aprendizados teóricos. E por que eu falo jornalista e tricolor, desde o início do canal eu tenho essa expressão? Que é pra mostrar que eu torço pro Fluminense, então obviamente aqui, eu sempre brinco com isso, um canal cheio de decoração do Fluminense, camisa do Fluminense, tá escrito que o nome é Raiz Tricolor, é óbvio que é um canal que vai ter uma visão parcial, uma visão clubista, mas eu sempre tento colocar, ao mesmo tempo, saber que, cara, a verdade é a verdade, né? Não tem confusão, não tem relação em relação à verdade, a verdade é a verdade. E às vezes a verdade desagrada o Fluminense, ela não é boa pro Fluminense, mas o meu objetivo aqui é trazer o quê? A verdade. Feito esse preâmbulo de um minuto, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, aqui embaixo, dá o like aqui nesse vídeo, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Matheus Ferraz e uma coisa que me preocupou muito dentro do Fluminense. Bem, essa semana eu tô gravando isso daqui antes de Fluminense Atlético Paranaense, esse vídeo só tá saindo no domingo durante o dia, mas eu tô gravando antes do jogo, porque durante a semana, com a lesão de Nino, a suspensão de Nino e a lesão de David Duarte, muito se falou sobre a zaga do Fluminense, eu nem sei qual foi o desempenho, nem sei qual foi, enfim, como o Fluminense atuou, os substitutos, qual foi David Braz mesmo na zaga, eu não sei nada disso. Mas o que eu queria destacar aqui, se tornou um assunto a zaga do Fluminense, se tornou um assunto. A gente ficou ali falando durante um bom tempo quem vai substituir as opções, a falta Cipriano do Sub-23, pegar jogador do nada pra viajar e tal, e no final das contas o Fluminense viajou com o Manuel, titular, David Braz voltando de lesão e Cipriano como opção, além de Felipe Melo e André, que são dois volantes que já foram improvisados na zaga. E aí surgiu um nome, né, que um monte de gente já tinha esquecido. Matheus Ferraz, eu quase esqueci aqui agora também. E aí até fiz uma brincadeira lá no Twitter e falei, galera, o que vocês acham da gente recontratar Matheus Ferraz? Tipo, uma brincadeira do tipo, ele ainda tem contrato, tá assumido. Pois bem, entrei em contato, enfim, com o Fluminense pra poder saber, e a primeira informação que a própria assessoria do Fluminense me passou, quando eu perguntei sobre Matheus Ferraz, eu perguntei isso ainda na sexta noite, a informação chegou no sábado de tarde, de que o jogador, né, o Matheus Ferraz, deixa eu até pegar exatamente aqui a informação que chegou, ele teve uma nova lesão, tá se recuperando, mas ainda precisa de mais tempo. Essa foi a primeira informação que eu tive acesso sobre Matheus Ferraz. E aí já chamou a atenção. Por quê? Porque Matheus Ferraz teve, nesse ano, ao longo desse ano inteiro, ele só jogou uma partida contra o Boa Vista, lá em março, quando o Fluminense poupou o time inteiro, né, titulares e reservas. E ele já não vinha sendo relacionado mesmo, por opção mesmo de treinadores, tanto de Abel quanto de Nis. Mas o Fluminense informa no seu press kit. O que é o press kit? É o comunicado ali, o kit, né, de informações, que o Fluminense envia pra imprensa, antes dos jogos. E ali tem, por exemplo, tal jogador tá suspenso, tal jogador tá pendurado, algumas informações interessantes, os relacionados da partida, informações interessantes, por exemplo, a Martinelli vai fazer o seu centésimo jogo pelo Fluminense. Enfim, algumas informações desse tipo. E bem, lá deveria constar, e constam, e eu vou botar aí pra vocês na tela um exemplo do jogo contra o Atlético Paranaense, e aí é o que tá aí na tela, onde eu mostro que o Fluminense não vinha informando sobre a lesão. O press kit tá aqui na tela, esse do jogo contra o Atlético Paranaense, e vocês vão ver que aqui, ó, o Fluminense, ó, tem aqui, Alain faz um trabalho de transição, o zagueiro Luan Freitas jompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e foi submetido a uma cirurgia e segue o trabalho de transição. David Duarte não viajou, sentiu dores, enfim, tem todas as informações, e o Fluminense já há um bom tempo, na verdade, nunca comentou nada sobre Matheus Ferraz no press kit. Então o Fluminense ali não informava no press kit que Matheus Ferraz estava com essa lesão, que foi informado pela própria assessoria do Fluminense. Mas enfim, a gente segue ali a questão, porque, ok, Matheus Ferraz tá lesionado, o Fluminense vai informar, beleza, enfim, bola pra frente, né? Só que não é bola pra frente, né? Porque eu fui tentar descobrir que lesão é essa. E a partir de agora, tudo que eu falar aqui é apuração minha, beleza? É só apurações por vários caminhos, aí já há muito mais coisas em off, né? A primeira coisa que eu descobri foi que Matheus Ferraz, na verdade, tinha uma lesão de LCA, Ligamento Cruzado Anterior. Pra quem não se lembra, Matheus Ferraz já teve essa lesão. Em 2019, num jogo contra o Atlético Paranense na Arena da Baixada, a gente cobrava até que Diniz poupasse Matheus Ferraz, que vinha muito bem. Ele sobe pra disputar uma bola e rompe o Ligamento Cruzado Anterior do joelho direito. Essa é aquela lesão que deixa o jogador parado por 6, 7, 8 meses. Matheus Ferraz só volta a jogar em 2020. Ele fazia um bom 2019, o contrato dele tá renovado, enfim, faz sentido mantê-lo de 19 pra 20. Em 2020 entra a pandemia, ele perde muito... A gente chega a cobrar o Day Hellman de escalar ele ao lado de Nino no início do ano, o Day Cismava de escalar Digão com Nino, enfim. Ele vai perdendo moral, vai perdendo moral. Em 2021, o contrato dele, que ia até o meio de 2022, é renovado. O contrato dele era pra ter acabado em junho, agora, mais ou menos, desse ano. Só que no ano passado, o Fluminense decidiu renovar o contrato de Matheus Ferraz até o final desse ano, agora. E isso já com o Matheus Ferraz não sendo uma peça longe de ser uma peça importante. Naquele momento, a defesa do Fluminense já contava com nomes melhores, já contava... Naquele momento já tinha Manuel, já tinha David Braz, Nino, Lucas Claro. Era uma zaga extremamente segura e com uma quantidade razoável. Até mesmo pensando em dar oportunidade pra outros jogadores que vinham da base. e o contrato dele foi renovado. Na época, eu lembro que a justificativa, enfim, tanto oficial quanto não oficial, era de manter o grupo, segurar o grupo e tal, enfim, e de dar ali os últimos seis meses pra Matheus Ferraz. Bem, o que eu consegui apurar é que essa ligação de ligamento cruzado já havia acontecido há cerca de um mês. E aí todo mundo... Você tá nesse momento... Meu Deus, um mês que estão escondendo... É, um mês que estão escondendo. Um mês que estão escondendo. E vai ficando pior a história. O Náutico fez, há mais ou menos um mês, uma sondagem ao Fluminense. Não necessariamente diretamente ao Fluminense. O Náutico tava precisando de um zagueiro. O Náutico tá desesperado na Série B, a lanterna, até ganhou no final de semana, mas é lanterna, enfim, tava no desespero. Queria um jogador, enfim, tava precisando de um zagueiro. e houve um contato do Náutico pra tentar a contratação de Matheus Ferraz. De repente, um empréstimo até o final do ano, o jogador não vinha sendo utilizado. E o empresário do jogador já havia... O empresário do Matheus Ferraz, que é o Nilson Moura, já havia sinalizado de que o jogador não adiantaria muito, enfim, ter qualquer negociação, porque... Porque o Matheus Ferraz tava lesionado. Só que não tinha notícia nenhuma sobre a lesão dele, nenhum lugar. Mas ele tava lesionado com uma lesão de ligamento cruzado. O Náutico não deu o segmento. Na época, saiu uma notícia do Netflux sem dizer o nome do clube, enfim, falando sobre um possível clube da Série B, mas falando sobre questões de salário. que seria o impeditivo. Isso foi ali por volta do início de agosto. Pois bem, a gente vem pra... Pra agora, pra esse mês, e a gente descobre que, na verdade, naquela época não era questão de salário. Era o Náutico entrando em contato e o Fluminense já não iria repassar, enfim, já não teria tido isso, porque o jogador estava lesionado. Nesse mês inteiro lesionado, a gente não teve qualquer informação sobre o estado do jogador, sobre se o ligamento foi rompido, o que depois eu acabei tentando apurar, mas não descobri se foi um rompimento e tal, mas ao que parece ele não teve que fazer cirurgia, que aí eu acho que seria mais fácil da gente descobrir. Então assim, ficou tudo muito solto, sem qualquer informação. E isso de um jogador que tinha contrato até o meio do ano, nesse período inteiro, desde o momento que renovaram o contrato dele no ano passado até agora. ele jogou efetivamente um jogo como titular contra o Boa Vista em Bacaxá novamente no meio de um monte de moleque, Gabriel Martins, até o Matheus Martins estava subindo na época, enfim, um time de moleques. E aí a gente fica pensando assim, vou fazer algumas perguntas aqui. Todo mundo sabe o que eu penso sobre a gestão Mário Bittencourt, mas as perguntas que eu vou fazer aqui são justamente para poder provocar em você a reflexão. Primeiro ponto, por que renovaram o contrato de Matheus Ferraz? Ele tinha contrato até o meio do ano, já não vinha sendo utilizado, mas renovaram o contrato dele. No ano passado, se preocuparam em fazer uma renovação no meio do ano até o final de 2022. Segunda pergunta, a lesão de David, de, de, a lesão de Matheus Ferraz, ela vai ser, vai ser uma daquelas que vai precisar estender o contrato? Se ele de fato rompeu ou ele tem uma lesão séria, o Fluminense não pode dispensá-lo. Lembram do caso de Amores, né? E recentemente o caso Hudson, que o Fluminense renovou o contrato, segurou um tempinho a mais para poder, a hora que finalizasse o contrato, ele estar em plenas condições. O babaca do Hudson ainda depois tentou entrar na justiça ainda. Entrou na justiça para tentar ganhar alguma coisa, o Fluminense provavelmente vai perder, porque o Fluminense nesse caso fez tudo certinho. Fez tudo certinho, mas pagando dois meses a mais de salário. Será que o Fluminense vai ter que fazer isso com o Matheus Ferraz também? Pagar a mais de salário para ele se recuperar? Só o Fluminense pode informar isso. Terceira pergunta que eu faço. Por que o Fluminense não informou sobre a lesão de Matheus Ferraz? Isso era uma notícia ruim? Enfim, mas era interessante a gente saber. O Press Kit está aí para isso, para informar. Aguente os seus próprios erros. O Fluminense precisa responder isso. Por que não informou sobre a lesão de Matheus Ferraz? E o quarto ponto é o que vai acontecer agora? Assim, é sabido que Matheus Ferraz tem uma lesão. O nome dele vai começar a aparecer lá no Press Kit. O nome do Matheus Ferraz é... Enfim, vai ter outra renovação. O que vai acontecer de Matheus Ferraz? Fato é, a gente aqui no canal eu sempre trago e eu não sou extremista de nada, eu não sou desses que entram em teoria da conspiração, nossa e tal. Não, eu falo do que eu tenho prova, eu falo do que eu banco. E... Mas também, longe de mim, olhar para uma situação estranha como essa de Matheus Ferraz, um jogador já de uma idade bem mais avançada, 36, 37 anos, se eu não me engano, Matheus Ferraz, 37 anos, exatamente, já de uma idade mais avançada, já de uma... numa situação dessa, e o Fluminense ainda renovando o contrato dele por mais seis meses, ele se lesionando, o clube não fazendo qualquer informação sobre a lesão dele. É estranho, é bem estranho e isso tem que ser cobrado. Aqui no canal eu sempre falo isso, de vez em quando aparece um bocó falando ai, o Gabriel, e não sei o que que é, assim, e aí eu sei que é o cara que não acompanha aqui o Raiz Tricolor, porque aqui a nossa filosofia é essa, é... eu sou Tricolor, mas se uma notícia, ah, vai atrapalhar o Fluminense, eu sou jornalista, eu tô aqui pra passar informação. E você, como Tricolor, merece saber informação. Sem criar tumulto, ambiente, nem nada disso, o foco aqui é informação. E a situação de Matos Ferraz precisa ser melhor explicada. Enfim, vamos ver, quantos vão falar do assunto Matos Ferraz também, né, isso é bom, ó, abre o olho, abre o olho você que consome as mídias, entre aspas, independentes do Fluminense. Perceba como é que funcionam as coisas. até a próxima, sabendo mais novidades eu trago aqui. Valeu.